Opa! Deu certo? Deu certo, Leandro? Certinho! Pela misericórdia de Deus! Verdade, verdade. Mexer nessas coisas é tão fácil. Vocês estão percebendo, pessoal, quem não sabe mexer nisso já tem, no mínimo, mais de 35 anos, mais de 40 anos. Pessoal, eu quero pedir pra vocês irem compartilhando essa live nos contatos de vocês. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível e eu acredito que vai ser muito enriquecedor pra você ouvir um pouco sobre escatologia, teologia e grandes outros assuntos que nós vamos tratar aqui. Quero agradecer a presença do reverendo Leandro, professor Leandro também, que dá aula em pós-graduação no Instituto Reformado de São Paulo. Obrigado por atender o convite de estar aqui essa noite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aí falando sobre esse assunto, né? Espinhoso assunto, difícil, curioso. Vamos lá. Amém. Agora vamos aqui pro tal do Gog e Magog. Bom, vamos começar, né? Nós estamos vivendo um tempo de tantos acontecimentos mundiais e acaba despertando a curiosidade ou o interesse de muitos cristãos na escatologia. que, diga-se de passagem, é bem, não vou dizer confusa, mas temos visões muito antagônicas e distintas nos campos da escatologia, principalmente no Brasil. E perguntas vêm como o fim é chegado, isso são sinais do fim, principalmente essa situação envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Então, minha primeira pergunta é essa guerra, esses conflitos envolvendo Ucrânia e Rússia podem ser considerados ou considerados um sinal do fim? Olha, é sempre cedo, né, para dizer qualquer coisa em termos definitivos, porque sempre é preciso esperar os desdobramentos, os desenvolvimentos, né? Vamos dizer que isso possa resultar numa terceira guerra mundial e que talvez fosse, então, não quer dizer que acontecendo uma terceira guerra mundial vai ser o fim do mundo. Já tivemos duas guerras mundiais e o mundo não acabou, né? Pode ter uma terceira, pode ter uma quarta e assim por diante. Mas, talvez, eventualmente, né, um grande conflito de proporções mundiais pudesse ser um sinal mais forte, então, sim, apontando para a volta de Cristo. Por enquanto, o que se observa, esse conflito localizado entre Rússia e Ucrânia não é um sinal da volta de Cristo, né? Não é um sinal, pelo menos, não é um sinal de iminência, né? O que é iminência? É aquela ideia de que está voltando, está em cima da hora, é um sinal quente mostrando a volta de Cristo. Então, ele pode ser encaixado nessa guerra, como tantas outras, né, que já aconteceram, como um sinal genérico. Veja, Jesus falou sobre isso lá em Mateus 24, né? No verso 6, ele disse isso, de forma genérica, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, né? Mas o que ele disse? Não vos assusteis, porque é necessário, assim, acontecer, mas ainda não é o fim, né? Então, ele mesmo disse que esses sinais de guerras, esses acontecimentos, o verso 7 fala nação contra nação, reino contra reino, né? Ele chamou tudo isso, no verso 8, de princípio das dores. princípio, né? Ou seja, não é o fim das dores, é o princípio das dores. A metáfora de Cristo aqui é a da mulher grávida, né? Quando a mulher grávida começa a sofrer as primeiras dores, você tem uma indicação de que a criança vai nascer em breve, mas não quer dizer que vai nascer em dois minutos, em três minutos, né? Por isso, é o princípio das dores. Não são aquelas dores finais do parto, são as dores iniciais do parto. As primeiras contrações, né? É, nada além disso, nada além disso. Então, se eu colocar hoje, né, que se pode deduzir desse conflito, da guerra entre Ucrânia e Rússia, eu diria que está dentro dessa categoria de sinais aqui, que Jesus descreveu como primeiras dores, né, de forma muito genérico, né, não aponta iminência, né, não são as últimas dores, não aponta iminência. Então, é um sinal genérico como tantos outros, mas não é um sinal específico da volta de Cristo. Perfeito. E esses conflitos, principalmente, tudo que envolve Rússia, antiga União Soviética, levam muitos intérpretes dispensacionalistas envolverem esse tipo de conflito, essa nação, aquela profecia de Ezequiel 38, envolvendo Gog e Magog. E sempre quando vai se falar disso, há muita confusão, né, às vezes se interpreta de forma literal, imediatista, parece que o profeta está falando algo que seria bem localizado no mapa, envolvendo uma invasão de Israel, o que você pode explicar sobre essa profecia envolvendo Gog e Magog, e se quiser explicar a repetição dessa palavra em Apocalipse, também, fique à vontade. Tá bom. É bem curioso porque os dispensacionalistas americanos, principalmente, lá da década de 70 e 80, eles não tinham dúvida, a União Soviética era o anticristo e não tinha dúvida nenhuma, era só uma questão de tempo até tudo se consumar, mas aí veio a decepção quando a União Soviética se esfacelou, se subdividiu, né, depois de 1989, 91, aquele muro de Berlim, toda aquela coisa, e aí o pessoal desanimou e viu que a Rússia não estava com nada, não estava com nada, não podia ser mais, só que agora, né, do nada, o Putin aí, né, aparece, aí o pessoal vai à loucura outra vez e fica feliz da vida, agora vai. Agora vai. Agora vai e ressuscita a velha União Soviética outra vez, a velha Rússia, olha, Paulo, tudo bobagem, isso, eu não sei onde o pessoal, quer dizer, até sei onde o pessoal encontra essas coisas, mas é tão, é tão sem sentido, é tão sem base bíblica, sem base exegética e nem base histórica, né, essas coisas, que é realmente surpreendente, assim, a credulidade desse povo, a vontade que eles têm de ver as coisas acontecendo, mas de uma forma forçada, de uma forma totalmente sem nexo, né. Lá em Ezequiel 38, nós temos, de fato, a profecia a respeito de Gog, eu até vou ler o texto aqui, né, eu acho que ajuda um pouco, no capítulo 38 de Ezequiel, o verso primeiro fala assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mezeque e Tubal, profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó, Gog, príncipe de Ros, de Mezeque e de Tubal, e o texto vai até o final do capítulo 39 falando sobre esse conflito quando esse Gog, veja, que na verdade só tem um homem aqui, que é o Gog, o Gog é esse príncipe, esse rei, esse tirano, certo, que ninguém sabe quem ele é na história porque ele só aparece aqui, esse termo só aparece aqui em toda a Bíblia e depois é citado novo em Apocalipse, no capítulo 20, mas no Antigo Testamento todo nós só temos essa menção a Gog explícita. Há um outro Gog mencionado lá no passado, mas não teria uma relação com esse aqui. Então, esse é um príncipe, é um rei, alguns pensavam até que fosse uma referência ao Alexandre, Alexandre o Grande, que foi o rei da Macedônia e da Grécia lá alguns séculos antes de Cristo, entre os séculos 4 e 5 antes de Cristo. Mas veja, não tem nenhuma ligação direta, mas enfim, o nome desse Gog então, e ele é príncipe da terra de Magog. Então Magog é a terra e ele cita mais três regiões, né, Ros, Mezek e Tubal, que são descendentes de Shafté, certo? É só que nós podemos falar aqui sobre esses casos. Agora, sabe onde é que vem a Rússia? Vem desse Ros aqui, Ros, né, esse Ros, o pessoal acha a grafia do nome parecido com Rússia, né, um Rússia. E é isso, absolutamente nada, ligação zero com Rússia. É só porque a grafia desse Ros aqui é um pouquinho parecida, mas nem é idêntica, nem é igual, tem pouca semelhança com Rússia. E aí, por causa disso, o pessoal cria toda essa fantasia em torno de Gog e Magog, com a Rússia vindo não sei de onde, do norte, para invadir Israel, etc, etc. Uma fantasia absoluta, uma ficção gigantesca. Porque é muito provável que essa região que Ezequiel está citando aqui, que era onde governava esse Gog, fosse numa região chamada de Anatólia, Anatólia, ou Lídia, mais ou menos no norte da Turquia, nessa região aí. Então, não tem nenhuma relação com a Rússia, não está nem perto da Rússia, para ser exato. Era uma região atrasada naqueles dias, era um local tido como habitado por selvagens, e por isso criou-se no imaginário das pessoas israelitas, judeus, israelitas daquele período, que dali poderia haver alguma grande ameaça contra o povo de Israel, uma ameaça não tão tradicional quanto as outras, que eram, por exemplo, Egito, Assíria, Babilônia, são as três ameaças tradicionais que Israel enfrenta mais no Antigo Testamento. Então, aqui seria a ideia de um outro lugar, mas nas mesmas intermediações, no mesmo, digamos, nas mesmas latitudes, longitudes, não tem nada a ver com Sibéria, com Rússia, ou coisa assim. Então, é isso, não tem ligação, não tem relação, é zero a relação com Rússia. É por causa dessa, uma das três regiões aqui, que é chamada de Ross, que soa parecido com Rússia, que se criou essa ideia de que Gog e Magog é o Império Russo vindo para invadir a terra de Israel. E quando as pessoas pensam nisso, é uma herança da Guerra Fria, que ainda está no coração de muitos teólogos e inscritos que estão aí publicados na década de 70, que estão presentes aí. Agora, e quando o Apocalipse 20 cita Gog e Magog, tem que finalidade essa citação no capítulo 20? Então, eu entendo que Gog, esse Gog aí citado, mesmo por Ezequiel, no capítulo 38, eu entendo que ele é uma profecia do anticristo. Então, esse príncipe, esse tirano, esse Gog, ele realmente é o anticristo. Mas não da Rússia ou de qualquer... As regiões aqui, elas não estão demarcadas de maneira que a gente possa identificar, dizendo, é desse lugar aqui que vem o anticristo. Mas eu entendo, sim, que ele é... Aqui nós temos uma profecia a respeito da aparição daquele que Paulo chama de o filho da perdição, o homem da iniquidade. E em Apocalipse ele aparece como sendo a besta, a besta personificada, a besta encarnada liderando as nações contra o povo de Deus. O povo de Deus aqui são os cristãos, não são os judeus étnicos. Os judeus só fazem parte, só são perseguidos nesse sentido quando também são cristãos. Porque judeus, obviamente, podem ser cristãos e tem muitos judeus cristãos. E aí eles também passam a ser perseguidos juntamente com os cristãos. Mas não é uma... Portanto, não é uma profecia que se cumpre literalmente no sentido de que vem uma nação de Gog e nem existe mais esse Gog, nem existem essas regiões aí Ros, Mezek, Tubal, Magog, nem existe. Então fica como um símbolo, não existe hoje um lugar assim, fica como um símbolo das nações rebeldes, das nações dominadas pelo anticristo que um dia aparecerão aqui, se unirão contra o povo de Deus no fim dos tempos. Talvez isso já esteja começando, a acontecer, mas ainda falta se cumprir. Então, em Apocalipse, por duas vezes, essa profecia de Ezequiel 38 é citada. Não é só uma vez. A gente lembra, a gente vê a citação literal dela, claro, no capítulo 20, quando fala que após a prisão de Satanás e a sua libertação no final do milênio, ele então vai e reúne as nações Gog e Magog e vai contra o povo de Deus mais uma vez. Ali está, então, a citação literal, Gog e Magog. Mas, já no capítulo 19 de Apocalipse, há uma menção a essa mesma profecia, só que lá ela é uma missão mais sutil, uma menção mais, não é explícita. mas como é que a gente pode ver que existe essa menção não só no 20 de Apocalipse, mas também no 19, que no meu entendimento, vejam, apenas para esclarecer, eu entendo que a descrição do capítulo 20 é uma recapitulação da descrição do 19. Cico, recapitulação. E esse é o ponto, inclusive, porque a mesma profecia é citada nos dois capítulos, tanto no 19 quanto no 20. No 20, explicitamente, Satanás sai da sua prisão, reúne as nações, Gog e Magog, e vai contra o povo de Deus. Mas, no 19, nós temos uma menção a essa mesma batalha. E como é que eu sei? Eu sei porque no capítulo 39 de Ezequiel, no capítulo 39, para ser mais exato, a partir do versículo 17, se alguém estiver aí com a Bíblia e quiser acompanhar, a partir do verso 17, nessa mesma grande profecia de Gog e Magog de Ezequiel, ele menciona o momento da destruição de Gog e Magog como sendo o momento em que aves, animais, abutres, vêm para devorá-los. Ele fala assim, no verso 17, Tu pôs, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Está chamando as aves, os animais, para virem comer, um sacrifício, um banquete, sacrifício grande nos montes de Israel e comereis carne e bebereis sangue. E veja a lista, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em bazã, do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Ou seja, é bem irônico, Deus chamando as aves para virem comer carne de cavaleiros, de guerreiros, de príncipes, de reis, o pessoal de Gog e Magog que iam ser devorados pelas aves. Ora, essa passagem ela aparece no capítulo 19 de Apocalipse, quando nós temos a descrição da volta de Cristo e ele vem para destruir a besta e o falso profeta, o texto diz isso aqui no verso 11, agora eu vou ler Apocalipse 19, verso 11, vejam as semelhanças dessas duas passagens, ele fala assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e vai descrevendo ele aí, com todo o seu poder e etc, ele vem para pisar, diz o verso 15, ele vem para pisar o lagarto, o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores, é a volta de Cristo, ele está voltando, agora veja o que acontece na sequência, verso 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, exatamente a mesma linguagem de Ezequiel 39, venham para o banquete, venham para o sacrifício, venham comer, verso 18 aqui, para que comais carnes de reis, os reis de lá, comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros também estavam citados, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e aí ele via besta, aqui está o magó, aqui está o gog, e via besta, aí o gog, e os reis da terra, os demais príncipes, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no seu cavalo, mas sabemos o fim dessa história, eles são todos mortos e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então, é importante observar que a profecia de gog, príncipe de magog, é uma profecia a respeito do anticristo, sim, e mostra como o anticristo será destruído na única e tão somente única segunda vinda de Cristo, quando Cristo retornar dos céus para destruir, é aí que acontece a batalha de gog e magog, é aí que ele chama as águas para comer carne de cavalos e cavaleiros e reis. Então, aquela batalha do capítulo 20 não é uma outra batalha, vai comer carne de novo, vai chamar o... O que vai sobrar? Vai sobrar nada. Já comeram tudo, perdeu o banquete. E aproveitando o gancho aí, Leandro, já que a gente entrou, não está aqui no roteiro não, mas vai encaixar bem. Uma coisa que é muito comum no meio escatológico predominante no Brasil é identificar o anticristo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, se gog e magog representam a Rússia, muitos identificam como anticristo vindo dali. Existe possibilidade de identificá-lo? É relevante ou isso não tem a menor importância? E uma segunda interpretação é que há muitos entendem que o anticristo será judeu, ele tem que ser judeu. O que você pensa nesse sentido? É, não há nenhuma relevância em tentar identificar a etnia do anticristo. Não faz diferença nenhuma se ele é brasileiro, argentino, só talvez para o futebol. Mas não faz nenhuma diferença se ele é da Rússia, dos Estados Unidos. Sabe, é porque se criou no mundo, nos últimos tempos, esse bairrismo internacional, essa torcida dos evangélicos por Israel e pelos Estados Unidos como se fossem a terra prometida, isso ou aquilo, quando na verdade são lugares tão ímpios quanto qualquer outro lugar do mundo. Quem são santos são os cristãos, são os crentes, não é terra, não é país. Então, esse bairrismo, essa torcida, eu fico impressionado como isso realmente influencia o povo brasileiro, essa torcida por Israel, como se a nação ali de Israel criada em 1948 fosse alguma coisa importante além do que qualquer outra nação hoje em dia. Todos eles são ímpios, não são salvos, não são cristãos, não são crentes, tem que se arrepender, tem que, é o que Paulo fala em Romanos 11, se se arrepender, serão salvos, se não permanecerem na incredulidade. Hoje eles estão na incredulidade, enquanto estiverem na incredulidade estão perdidos, estão perdidos, não vão para o céu. Então, é preciso que se arrependam dessa torcida e escolher nações boazinhas no mundo e nações ruinsinhas no mundo, sabe, isso passa longe do evangelho, o evangelho também é aí para essas coisas, o evangelho não tem nada a ver com essa nação, aquela nação, o evangelho é que é o poder de Deus e que Cristo disse que devia ser levado a todas as nações, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus não tem mais nações favoritas, Deus tem o evangelho e um povo que é composto de, como o Apocalipse sempre fala, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Essa é a grande palavra do Novo Testamento. Muita gente parece que ainda está no Antigo, não fez a transição, não mudou para o Novo, ainda está no Antigo. A palavra do Novo Testamento é todas as tribos, raças, línguas e nações. Israel está junto? Está junto, é uma tribo, é uma nação, é uma raça, uma. Todos pecaram, também fala. Não tem gente santa, não tem nação santinha, não tem gente melhor do que as outras. Essa torcida, sabe, é coisa de torcedor mesmo, não é outra coisa. Sim, e tem aqueles malucos também que ficam, eu conheci um homem que falou, eu vou descobrir quem é o Anticristo. quer dizer, coando mosquitos e engolindo camelos. Talvez ele descubra, não o Anticristo, mas descobre quem é a besta, né? Com certeza. Ele mesmo, provavelmente. Agora dentro também desse roteiro, nós estamos seguindo certinho, estamos em Gog e Magog, agora nós vamos entrar para Israel na Batalha do Armagedon. Agora vai virar aquela carneficina, a Latin Lahai. Muitos têm dúvida quanto a isso, o que será a Batalha do Armagedon, como ela se dará e se isso envolve Israel. na mentalidade predominante da Igreja Brasileira é aquilo que está narrado no filme Deixados para Trás. São exércitos acampados, Israel cercada, forças do Anticristo contra forças de Cristo, enfim, o que você pode falar sobre isso? Então, veja, nós já falamos de duas batalhas em Apocalipse, né? Falamos da batalha do capítulo 20, falamos do capítulo 19, que parecem ser batalhas diferentes, mas eu acabei de dizer que elas são a mesma batalha, são descrições de batalhas diferentes, porque é a mesma profecia de Gog, dos príncipes de Magog, que está se cumprindo tanto em capítulo 19 de Apocalipse quanto no capítulo 20, então é a mesma batalha, é uma recapitulação. Ora, e a do 16, do Armagedon, é outra? É a mesma. Porque assim, quantas batalhas finais podem ter? Se é final, acabou, né? Quantas vezes o mundo pode acabar? Quantas vezes? Quantos fins de mundo podem ter? É uma vez só, gente. Então, porque aí está a questão que não dá para interpretar um Apocalipse literalmente, né? Quando as pessoas, se você for interpretar um Apocalipse literalmente, sabe quantas vezes o mundo vai acabar? Sete. Sete vezes. É porque tem sete descrições de batalha em Apocalipse, de uma grande batalha no fim dos tempos. A primeira, está lá no capítulo 1 já, quando fala assim, e vem com as nuvens, e todo olho verá, e todas as tribos da Terra se lamentarão, estão sentindo a ira dele, o poder na volta dele. Então, assim, são sete vezes. Dá para acabar o mundo sete vezes só se for gato, né? Gato que tem sete vidas. Não faz muito sentido. Então, Apocalipse não é um livro para ser lido literalmente. Ele não tem uma história linear, cronológica que possa ser seguida. Ele é um livro hebraico, né? Hebraico. O hebreu, qual é a grande técnica didática, pedagógica do hebreu? Repetição, repetição, recapitulação, paralelismo, paralelismo progressivo, paralelismo. É isso, Apocalipse é paralelismo, isso é o fim. João está sempre recapitulando as cenas, as imagens, os personagens e as batalhas. Então, a batalha do capítulo 16, quando secam-se as águas do grande rio Eufrates, para que venham os exércitos e se reúnem em Ar-Magedon, que é curioso, inclusive, porque Apocalipse fala em Ar-Magedon e Ar é montanha, por isso Monte do Megido. E lá em Juízes se fala no Vale do Megido. Por isso, não dá para identificar, não é literal, nem sequer é literal, porque senão seria um vale e não a montanha. Então, esse imaginário do Ar-Magedon, que é rico para Israel, no Antigo Testamento, porque simboliza o quê? Justamente, quando o povo de Deus se via incapaz de enfrentar o poder dos inimigos, Deus intervinha miraculosamente e libertava o povo e salvava o povo. Então, é uma cena do fim dos tempos. Quando tudo parece perdido, quando o anticristo, o falso profeta, todo mundo tiver com sangue no olho para destruir os cristãos, esse é o momento em que Jesus volta e ele é que destrói o anticristo e todos os demais. Então, a batalha do Ar-Magedon é a batalha final, igual a do XIX, igual a do XX, igual a do I, igual a do VI, igual a todas as outras três menções a batalhas finais em Apocalipse. Repetição, recapitulação, só tem uma batalha no fim dos tempos, não tem duas, não tem três. Perfeito. E dentro aqui do que nós chamamos... E Paulo, Paulo, e nem é uma batalha, tá? Nem é uma batalha, eu costumo dizer que não é batalha. Ótimo falar isso. É só um massacre. É Cristo voltando e esmagando, pisando as uvas, ele vem para pisar as uvas no vinho, no lagar do vinho da ira do furor de Deus. Então, não tem batalha, não tem começa um ganhando, não é Hollywood, não é rock balboa que ele começa apanhando, apanhando depois no final dá um soco de uva. é a volta de Cristo, ele vem para ferir o inimigo com a espada que sai da sua boca, acabou, ponto final. Então, a batalha final é só o esmagar dos inimigos, é apenas um massacre, não tem luta nenhuma aí. Ok. E dentro desse contexto, essas ideias são propagadas pelo dispensacionalismo, e você vai falar disso no final, e essa linha de escatologia divide o povo de Deus em dois. Isso é muito intrigante, principalmente porque há uma diminuição da igreja e uma elevação do povo judeu ainda nos dias de hoje. Então, ele divide em dois Israel e igreja, sendo que muitas profecias colocam ênfase em Israel. Seria importante também você citar alguns textos que muita gente não conhece, como o de Efésios que derrubou o muro, para entender que essa antiga, na linguagem dele, dispensação, ela se foi, a ordem levítica acabou. E eles entendem, não, que Israel continua tendo exclusividade e ela é importantíssima no fator escatológico. Veja, pode ser que essas interpretações que eu vou falar agora tenham sido atenuadas, mais recentemente, por alguns grupos progressistas, do dispensacionalismo, mas classicamente é assim que eles dizem. Eles dizem o seguinte, não, o povo de Deus é Israel. O povo de Deus é Israel. Agora aconteceu o seguinte, Israel rejeitou o Messias. Então, problema, rejeitou o Messias. Por causa dessa rejeição do Messias, o que Deus fez? Deus disse, então é o seguinte, eu vou dar um gelo de vocês aí, Israel, e eu vou arrumar um outro povo, a igreja. E eu vou ficar com esse outro povo por um tempo. Então, a igreja, inclusive, eles usavam essa expressão, é um parênteses no plano de Deus. Ou seja, Deus está lidando com Israel, o povo de Deus é Israel, mas aí deu a briga lá, se eles entenderam, Israel não quis mais saber de Deus, e Deus disse, então fica gelado aí, que agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou tratar com a igreja. E quando eu terminar com a igreja, eu fecho o parênteses da igreja e volto a lidar com Israel. Então, ficam dois povos distintos, como se Deus tivesse duas mulheres. Ele tem uma mulher, Israel, ficou com ela um tempo, brigou, não deu certo, ele disse, agora vou te dar um gelo aí, e aí ele sai com a igreja e fica um período com a igreja, depois ele volta com Israel outra vez. É meio grotesco isso, mas não é muito diferente. Aliás, a Bíblia descreve o povo de Deus como a esposa do Senhor, como a noiva do Senhor, então essa ilustração não está fora, ela realmente se encaixa nessa perspectiva utilizada. Mas qual é o erro aí? O erro nessa interpretação é justamente não perceber que não se trata de um parêntese. A igreja não é um parêntese de Israel, a igreja é a consumação de Israel. É para onde Israel vai. Porque desde o início, a promessa de Deus é, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não queria lidar só com Israel, Deus escolheu Israel para abençoar as nações, para abençoar todas as famílias da terra. Eu digo, todos os eleitos, entre todos, aquilo que apocalipse fala, todas as tribos, raças, línguas e nações. Então, quando chegou o momento, a partir da morte de Cristo, a partir da ressurreição de Cristo, a partir da ascensão de Jesus, como ele fala, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, a partir daí, não começam parênteses, a partir daí, é o escatom, é a consumação, é o plano de Deus indo até a consumação. E o que significa? Nenhuma coisa, nem outra, nem significa que Deus botou o povo de Israel de gelo de lado e foi ficar com a igreja, e nem que ele vai voltar depois. Significa que dos dois, ele fez um. Dos dois povos, ele fez um. Ou seja, Deus tem uma mulher só, e essa mulher agora cresceu, se expandiu. Isso, ela se desenvolveu, mas ela inclui os judeus crentes e inclui os gentios crentes. Isso está muito claro, eu vou ler também essa passagem que eu acho que é interessante, você já mencionou, Efésios 2, veja que o apóstolo Paulo diz isso, olha, ele está dizendo para os gentios, escrevendo para os crentes gentios, olha, lembrem-se de que outrora vocês, gentios na carne, eu estou lendo Efésios 2,11, vocês gentios na carne, chamados guiam circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne e por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É o povo gentil no Antigo Testamento, fora, fora da aliança. Se quisessem fazer parte da aliança, tinha que virar prosélito, tinha que vir para Israel, se circuncidar, tomar o batismo, participar dos rituais, enfim, virar um judeu, se não, está fora. Mas agora, em Cristo Jesus, Paulo está falando isso, vós que antes estaves longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Paz entre judeus e gentios, é isso que ele está falando. Paz entre judeus e gentios. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, que ambos, judeus e gentios, dois povos, fez um. Como é que você vai quebrar essa expressão? Não são mais dois. Não são mais dois. Deus não tem duas esposas, Deus não tem dois povos, porque ele fez dos dois, um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a ininizar, ou seja, tinha um muro entre judeus e gentios. Que muro era esse? As ordenanças, Paulo fala. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, no verso 15, que ele aboliu. Aquelas leis cerimoniais, o que podia comer, não podia comer, festas, dias sagrados, todas aquelas observâncias cerimoniais judaicas, inclusive a principal delas, a circuncisão. Então, quando Deus derrubou a circuncisão, a circuncisão não existe mais, não tem mais valor, isso é atos 15, quando o Conselho de Jerusalém se reúne e diz não tem mais que circuncidar, desse momento em diante percebe-se que há plena união entre os dois povos judeus e gentios. Então, essa palavra aqui, de ambos fez um, é o que os nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos não entenderam ainda, porque eles ainda pensam em dois. Ainda pensam que Deus tem dois povos, na verdade eles pensam que Deus tem um, que é o judeu, o israelita, aí um parêntese, que é a igreja, e depois volta a lidar com Israel. Se fosse assim, então, essa passagem de Efésios 2 estaria errada. Ela não teria qualquer valor, qualquer sentido. Por outro lado, a linguagem do Novo Testamento sobre a igreja incorpora Israel. A terminologia aplicada à igreja no Novo Testamento fala do povo, veja, 1 Pedro 2, verso 9, olha, são todos termos de Israel, e agora estão aplicados à igreja. Vós, porém, sois raça eleita, raça eleita, Israel, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui está o Israel, todos os títulos, os termos, os ofícios proféticos, sacerdotal, real, que eram exercidos em Israel, agora são da igreja. A igreja não é um parêntese, a igreja é a consumação de Israel. E a igreja, por isso, também é chamada de templo. A igreja, não as construções, não as parênteses, o povo, templo, santuário. Desde que Paulo fala, primeiro nos polígios, vocês são o santuário de Deus. Porque o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém quiser destruir o santuário de Deus, Deus vai destruí-lo. Então veja, o que o templo representava para Israel no Antigo Testamento, agora é o próprio povo, porque nós somos habitados por Deus. Deus habita o povo dele. E isso é consumação de Israel, não é parêntese. É Israel alcançando a sua plenitude. Quando que vai alcançar a plenitude? Quando se converter o último eleito gentil e o último eleito de Israel. Quando se converter o último desses dois, fechou. Aí nós temos a plenitude de Israel. Todos os verdadeiros crentes de todas as tribos, raças, línguas e nações. Por isso, nessa situação, nesse caso, não faz sentido dizer que Israel é o relógio do mundo, que é a figueira, que vai haver a reconstrução de um terceiro templo. Quando se olha para Israel com essa ênfase, aí essas interpretações são cabíveis. Mas quando nós entendemos que agora é o momento da igreja e que, por exemplo, lá em Tessalonicenses, a palavra templo é na rosa, se refere à igreja. Você pode falar um pouquinho disso aí? No caso do anticristo, quando diz que ele se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, é a palavra usada por Paulo também em 1 Coríntios 3, para falar sobre vocês são o santuário do Espírito Santo, é o povo de Deus. Não é o templo de pedra que, aliás, o que Cristo disse, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo de pedra virou pó. O templo de pedra virou pó e não tem como ele voltar a existir, porque foi o próprio Deus que fez ele virar pó. Foi o juízo de Deus sobre aquela geração que rejeitou o Messias. Eles foram disciplinados, aquela geração. eles falaram caia sobre nós o sangue. Caiu. Não foi isso que o Caifás e o Anais falaram, que caia sobre nós o sangue. Caiu. No ano 70, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, se alguém reconstruir aquilo, é contra o designio de Deus. É contra o designio. Pode até reconstruir, mas vai ser só mais um templo sem valor nenhum. A não ser o valor para turismo ou para religião. Mas para Deus é um templo que ele julgou e derrubou e disse, o tempo está reconstruído que é Jesus Cristo. Não foi o que Jesus disse? Em três dias eu reconstruo o tempo. Em três dias o corpo dele. Ele já foi reconstruído o tempo nesse sentido. Porque Jesus já ressuscitou e nós já somos o templo na pessoa de Cristo. O tempo está pronto. O tempo está reconstruído. Não tem que construir tempo de pedra. Não serve para nada tempo de pedra na nova aliança. Amém. Continuando aí no nosso roteiro da batalha do Armagedon nós vamos, então, para a vinda de Jesus. Que ela vai se dar obviamente no final de todas essas coisas. Mas alguns irmãos estão muito confusos quando a vinda volta e a pergunta é quantas vezes Jesus vai voltar e se essa vinda será secreta e se será repentina? Veja, essa é uma outra confusão que o pessoal faz. Já vi gente falar em duas voltas, duas voltas e meia, 2.5. porque a ideia do arrebatamento secreto da explicação é que ele vem só até as nuvens então ele não pisa na terra, ele vem só até as nuvens então é uma meia volta então é a volta 1.5, a volta 1.74 e enfim essa é mais uma fantasia criada porque assim todas as vezes em que a Bíblia descreve a volta de Cristo ela sempre é acompanhada pela descrição que se trata de uma volta pública pública e notória aliás qual é o termo mais usado? Todo olho o verá todo olho o verá então o ensino bíblico vai contra qualquer ideia de uma volta secreta sabe aquela história do esse carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento o pessoal colocava isso lá nos tipo parecia aquele filme de comédia aperta os cintos que o piloto sumiu mas aqui não é de comédia mesmo bom mas não tem tão ficção quanto a volta de Cristo não é secreta nunca será secreta quando ele voltar a descrição sempre é assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente assim a de ser a vinda do filho do homem ele sempre descreve isso sempre acompanhado de show pirotécnico a volta de Cristo porque é trombeta tocando é clangor de trombeta é trovão rolando é relâmpago correndo então não tem como esconder essas coisas não dá pra ser secreto isso é público e notório então a volta de Cristo é porque ela é descrita várias vezes na bíblia e aí por exemplo só em Mateus 24 você tem pelo menos duas descrições da volta de Cristo mas não são duas voltas distintas é a mesma volta porque inclusive se você ler o capítulo 24 do apocalipse você percebe claramente que ele está falando de uma volta só e que vai ser depois da tribulação daqueles dias que vai ser na hora em que tudo vai se mostrar visível para as pessoas então a volta de Cristo é uma só e ela tem um aspecto iminente ela é paradoxal porque ela tem um aspecto iminente e outro não há um sentido em que ela é iminente qual é o sentido? que os crentes precisam sempre aguardar a volta de Cristo para o mais breve possível eles tem que crer nisso é um exercício de fé esperar a volta de Cristo então é isso que Jesus disse olha como ladrão você não sabe você sabe que ele vem de noite mas não sabe em que período mas a noite é longa a noite é longa a noite não é curta então tem espaço aí para esperar então a iminência dá é mais o sentido de não poder adivinhar o momento é mais nesse sentido que Jesus fala da sua volta como impossível de saber exatamente quando porém existem alguns sinais que tem que ser cumpridos e um deles eu entendo é o famoso Gog o Gog tem que aparecer o príncipe o anticristo o grande tirano a grande besta a grande besta apocalíptica tem que aparecer esse porque a explicação de Paulo em 2 Tessalonicenses 2 é essa ele fala ninguém de um modo que vos engane porque Jesus não virá sem que antes venha ele então não sei o que estou falando é Paulo ele não vem antes não adianta você dizer ele vai vir amanhã ele não vem antes não adianta você dizer ele veio hoje ele veio ontem ele está na ocea onda é uma volta secreta lá nas nuvens não sei aonde ele não vem sem que primeiro apareça a grande besta apocalíptica o grande Gog o grande anticristo enquanto esse não aparecer nós temos que dizer ainda falta um sinal para se cumprir eu sei que muitos dizem mas talvez seja um sistema e não uma pessoa pode ser pode ser mas tudo leva a crer que seja uma pessoa né porque um sistema não contrapõe Cristo um sistema pode contrapor o cristianismo veja o cristianismo é um sistema então um sistema de governo ou uma filosofia uma ideologia global ela pode contrapor o cristianismo mas ela não contrapõe Cristo e também o termo de Thessalonicense sugere ser um homem né um homem sim ele não fala um anticristianismo João fala do anticristo é um anticristo não é um anticristianismo então não é um sistema contrário ao cristianismo esse existe já está por aí Paulo fala vai se recrudescer ainda mais no fim dos tempos mas falta aquele que é o anticristo Cristo é um sistema? não Cristo é um homem então tudo leva a crer que o anticristo seja também um homem é sempre é um sistema e um cabeça do sistema foi nos impérios antigos né exatamente certo e agora indo para a grande tribulação que há muita confusão também e será interessante falar sobre isso aqui para alguns nesse período os que creem que o arrebatamento se dá de forma secreta e repentina antes da tribulação fica aqui na terra a turma da segunda leva e essa tem bastante né da repescagem e a ideia é o Espírito Santo será retirado uma vez que ele vai junto com a igreja se ele for retirado haverá conversão nesse período eu sei que a palavra parece ser um pouco confusa mas é porque o pensamento deles é confuso também é uma outra veja que várias coisas aqui que já foram ditas elas carecem de base bíblica elas são todas por injunção por que que Gog é a Rússia por causa de Ros é uma injunção criada que não corresponde aos fatos mas se cria isso aí outra vez por que que o Espírito Santo vai sair vai desaparecer do mundo elas ficam pensando onde é que está isso onde é que está na Bíblia qualquer expressão dizendo que o Espírito Santo vai sair deste mundo vai abandonar vai deixar a igreja então isso é criado a partir de lógica de lógica escatológica a lógica do sistema dispensacional porém onde está qual texto que é usado para sustentar explicitamente que o Espírito Santo vai sair deste mundo não existe isso o Espírito Santo vai permanecer até Jesus voltar porque senão ficaria um lapso Jesus disse eu não vou deixar vocês órfãos e eu vou mandar para vocês o Espírito Santo o Consolador e ele vai estar para sempre com vocês o próprio Cristo falou isso para sempre com vocês até a volta de Cristo claro então se o Espírito Santo fosse embora antes a promessa de Cristo ficou com um vácuo ficou um pedacinho faltando ficou um período sem cobertura de profecia sem cobertura de promessa de Jesus é absurda essa ideia é totalmente absurda o Espírito Santo ficará com cada crente cada eleito até o final até porque o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa herança Paulo fala isso em Efésios 1,13,14 1,13,14 ele é o selo e o penhor se Deus tirar quer dizer que ele tirou o selo tirou o penhor então não tem mais garantia de salvação e aí a gente fica a ver navios não essas teologias ficcionais elas são tirando o pé elas acabam destruindo a própria estrutura bíblica da teologia bíblica do Novo Testamento não há nenhuma indicação não faz nenhum sentido pensar numa sumida uma desaparecida do Espírito Santo pode ter certeza que o Consolador estará conosco até o fim porque é ele que nos guarda nos sela e nos dará toda a fé o poder necessário para podermos permanecer firmes até a morte sem ele ninguém consegue permanecer firmes até a morte perfeito e é bom porque na resposta anterior o Leandro falou de apenas uma volta então para essa turma que acha que vai ter repescar se você não for na primeira você não vai em nenhuma meu filho então acho interesse porque muita gente tem essa desculpa depois que Jesus vem eu vou na segunda e morro por ele aqui então isso é um equívoco muito grande uma forma muito ruim de se pensar dentro disso também da grande tribulação aparece a figura emblemática dos 144 mil citados em Apocalipse acho que não me engano 7 e 14 e para os dispensacionalistas são judeus que estarão na grande tribulação e que se converterão após o arrebatamento e evangelizarão durante esse período para os testemunhos de Jeová não eles são uma categoria especialíssima que eles não sei como é que vão fazer para entrar ali uma vez que aceita tem 3 milhões de adeptos mas o que você pode falar dessa figura emblemática aqui dos 144 mil no caso dele já ficou gente de fora vamos ter que brigar no tapa para saber quem vai entrar no 144 mil bom em Apocalipse 7 quando aparece a menção aos 144 mil que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel é preciso lembrar que existem duas multidões nesse texto não só uma porque se você lê os versos 1 até o 8 você tem 144 mil beleza mas na sequência no verso 9 diz assim depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar veja como ela é maior a primeira dá para enumerar é grande mas essa segunda ninguém pode contar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono diante do cordeiro vestidos de vestidas brancas com palmas nas mãos ou seja são duas multidões então a primeira é como se fosse a primeira são as primícias da segunda Apocalipse fala muito sobre essa questão de primícia e colheita aliás é um conceito bíblico primícia e colheita você tem as primícias na ressurreição de Cristo você tem a colheita na ressurreição da igreja então esses 144 mil eu até acho que podem ser sim judeus sim pode ser literalmente não vejo problema nisso mas o que eles seriam então justamente a parte dos eleitos de Israel a parte dos eleitos de Israel que no todo é menos gente do que gentios por isso que 144 mil número simbólico 12 mil de cada tribo para poder dizer que todo mundo teve a sua chance e Deus não deixou ninguém de fora nenhuma das tribos embora que a de Dan não apareça por provavelmente aquela questão da divisão da tribo de José mas veja por outro lado você tem uma grande multidão então aqui nessa grande multidão de todas as tribos raças e nações está incluída a nação de Israel ela também ela também tem 12 tribos está incluída então na comparação Apocalipse 7 fala da totalidade dos salvos aqui está o que eu entendo que Romanos 11 fala a plenitude de Israel o que é a plenitude de Israel são os 144 mil mais a grande multidão que ninguém pode contar todas as tribos raças línguas e nações se fosse possível somar essas duas multidões você tem a totalidade dos eleitos a totalidade do povo de Deus e é apenas isso não tem nada de grupo especial que vai ficar lá na grande tribulação ou que vai morar no céu como diz o testemunho de Jeová os outros vão ficar coitadinhos da terra só uma parte que vai para o céu tudo fantasia numa base bíblica nenhuma para isso são interpretações fantasiosas do texto bíblico é a soma da igreja do antigo com a igreja do novo testamento eu só não exagero nessa distinção por quê? porque no novo testamento você também tem gentios e judeus e no antigo você também tinha só que a diferença é o contrário no antigo mais judeus menos gentios no novo mais gentios menos judeus você tem os dois grupos até porque Deus fez dos dois um só perfeito caminhando agora para o final agora o Leandro vai trazer um panorama aqui um pouco mais técnico essa quantidade de divergência escatológica se dá por haver várias linhas de interpretações fale das mais conhecidas é interessante o pessoal sabe porque às vezes imagina que só tem uma maneira de interpretar o apocalipse não e o Leandro vai falar um pouco disso existe a forma de interpretar através do milênio que são as posições bem conhecidas e também existe depois uma distinção mais hermenêutica em termos de milênio a gente tem as famosas quatro posições pré-milenismo os dois tipos o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista e tem diferença entre os dois grandes diferenças porque os pré-milenistas históricos eles não creem em meia-vinda arrebatamento secreto eles não creem em sete anos de tribulação ou três anos e meio enfim dividido no meio esse período eles creem mais como os amilenistas no sentido que há uma só volta de Cristo e daí já vai para o juízo final e daí já vai já vai para o milênio no caso eles acreditam o milênio literal e depois vai para o juízo final e depois vai para o novo ser a nova terra mas é mais enxuta a visão pré-milenista histórica do que a visão pré-milenista dispensacional do outro lado mais espiritualizando o apocalipse não sendo tão literalistas estão os pós-milenistas e os amilenistas os pós-milenistas aqueles que acreditam que o milênio vai acontecer ao longo da história da igreja como uma consumação da obra de Cristo no mundo da pregação do evangelho e que o mundo vai entrar meio que automaticamente no milênio em algum momento aí para frente eles são mais chamados de otimistas em relação a esse mundo ao progresso à melhoria desse mundo os amilenistas são mais pessimistas em relação a isso porque eles não acreditam que o mundo vai melhorar que vai virar a beleza só aqui nesse mundo mas eles acreditam muito no evangelho que o evangelho vai cumprir o seu papel e vai com o poder de Deus salvar todos que creem e eles veem o milênio como sendo um simbolismo do reinado de Cristo que começou com a ressurreição então digamos assim o milênio começou num domingo e deve terminar no outro começou no oitavo dia quando Jesus ressuscitou no primeiro dia de semana e deve terminar no primeiro dia do mundo vindou na ressurreição então de uma ressurreição a outra da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana a ressurreição do povo de Deus ainda por acontecer e esperamos que seja logo isso é uma isso é interpretações mais voltadas pelo milênio agora voltou existe também interpretações tá bom interpretações mais hermenêuticas são faladas interpretações que veem o Apocalipse de forma mais preterista então como se cumprindo basicamente lá no tempo da queda de Jerusalém entre os anos 40 e 70 mais ou menos eles tendem a interpretar o Apocalipse todo naquele período como se praticamente tudo já estivesse cumprido naquele período principalmente com a queda de Jerusalém e é uma interpretação preterista do Apocalipse a interpretação futurista essa é mais dos realmente dos pré-milenistas que tendem a jogar quase que tudo pra frente veja que para os pré-milenistas dispensacionais boa parte do Apocalipse não serve pra nada pra nós só vai ser pra aquelas pessoas que estiverem lá nos sete anos depois do arrebatamento basicamente só serve pra eles o Apocalipse e não tem aplicação pro tempo presente então é uma visão mais futurista do Apocalipse existe a visão idealista que é aquela visão que entende que o Apocalipse se aplica a toda a história da Igreja e que deve-se buscar nos símbolos em toda a sua riqueza terminológica e simbólica uma descrição da Igreja como um todo em toda a história e não só uma época específica ou seja nem só do passado lá dos preteristas do ano 70 nem só do futuro lá dos da Grande Tribulação mas uma interpretação que se harmoniza com toda a história da Igreja e não com um período específico então isso é uma coisa bem importante há uma ansiedade histórica na maioria dos intérpretes que tenta encontrar o cumprimento do Apocalipse num período da história e todo mundo que fez isso até agora errou errou feio na Idade Média você pegava lá os intérpretes do período do século 12 11, 12 e quem para eles era o anticristo eram os árabes era salabino eles tinham certeza que eram aqueles lá os invasores de Jerusalém os mouros e eles diziam aqui está o anticristo aqui está era não foi podia ser um tipo de anticristo mas o anticristo não era muitos cristãos no período do nazismo quem é o anticristo para eles? Hitler acabou conseguia até somar 666 não sei lá os exercícios que eles faziam mas dava dava 666 no âmbito do Hitler dava um jeito tira uma letra coloca outra dá certo do jeito de outro você faz o número dá certo então é raro também está morto o Hitler e Jesus não voltou estalo não então assim agora é o Putin sei lá mas quem está bancando quem banca essa interpretação só está esperando para passar vergonha só está esperando para passar vergonha é só um pouquinho de tempo para passar vergonha porque vai passar vergonha vai passar vergonha porque vai perceber que sua interpretação não se cumpriu como todas as outras lá do passado por quê? porque não se pode escolher uma época específica e dizer aqui está se cumprindo tudo o apocalipse é para a história inteira ele conta toda a história do povo de Deus desde a primeira até a segunda vida de Jesus então é o todo mas não são os detalhes não se pegue aos detalhes fica o todo perfeito agora considerações finais Leandro eu queria agora que é muito triste ver que esses irmãos fazem uso do apocalipse dessa forma e esquecem de explorar a riqueza ali contida eu gostaria agora para terminar que você desse uma palavra mais pastoral dizendo qual é a mensagem principal do livro de apocalipse sem dúvida nenhuma a grande mensagem do apocalipse é o chamado para viver o evangelho para viver lutar defender e morrer pelo evangelho é um chamado para que as pessoas levem o evangelho a sério e sejam defensoras dele sejam pessoas que estejam dispostas a ir até a morte por causa do evangelho o grande problema combatido pelo apocalipse é aquela ideia da igreja de laodiceia a mornidão a indiferença viver de qualquer maneira é isso que é inaceitável porque boa parte dos cristãos naquele período estava extremamente confortável com o mundo e com as versões de mundo que existem porque não é só uma versão de mundo nós temos várias versões de mundo se debatendo em todas as épocas na sociedade e aí as pessoas escolhem uma das versões de mundo e vivem confortáveis com aquela versão de mundo que ela tem ali e ao fazer isso frequentemente elas vão abrindo mão dos seus valores dos seus princípios cristãos e vão como camaleão vão se adaptando vão pegando a cor do mundo vão se acertando com o mundo para se dar bem para poder sobreviver o camaleão faz isso para poder sobreviver muitos cristãos já no império romano naqueles dias eles tentavam viver bem com Roma eles tentavam não ter problemas com Roma e para isso eles negociavam eles aceitavam reconheciam o imperador como Deus eles participavam dos cultos eles faziam sacrifícios ao imperador eles pagavam os tributos para os deuses romanos para que? para não ter problemas para poder não ser perseguido não perder privilégios não perder dinheiro não perder emprego não perder a vida e em toda a história os cristãos sofrem esse mesmo esse mesmo desafio em frente a esse mesmo desafio de ser fiel a Cristo ou negociar com o mundo e assumir a forma do mundo como antipas fiel testemunha ou seja quando a pessoa se dispõe a ser uma fiel testemunha o que aguarda? martírio martírio por isso que eu tenho dito que o grande tema do apocalipse é um chamado para o martírio não necessariamente que todos vão ter que ser mortos mas a ideia é que estejam dispostos que estejam preparados é aquilo que é que Cristo fala para a igreja de Esmirna ser fiel até a morte amém e dar-te-lhe a coroa da vida amém amém glória a Deus irmãos nós encerramos aqui a nossa live quero agradecer muito a participação do Leandro Lima caso você não saiba ele estuda o apocalipse há quase 30 anos mestre foi tema de doutorado dele eu acho que o apocalipse 20 não é isso Leandro? no 12 e o 20 no 12 e o 20 e principalmente nessa linha amilenista que é pouco difundida ainda então é muito importante você é interessante você adquirir os materiais dele e eu acho que vem coisa por aí um comentário de apocalipse que eu estou ansioso para receber para adquirir você tem previsão de quando vai sair essa obra Leandro? não, ainda não mas sai esse ano ano que vem deve sair é que tem várias coisas ainda por fazer então é bem trabalhoso eu imagino que deve ser revisar uma obra dessa deve ser uma coisa fenomenal Leandro, muito obrigado uma boa noite valeu obrigado Paulo sempre um prazer um prazer Deus abençoe toda a família em breve o Leandro estará aqui em Franca eu acho que vou mudar o tema eu quero que ele fale sobre Gálatas porque já tenho falado muito de apocalipse é verdade e outra ele pode falar da verdadeira defesa do evangelho olha aí então nós aguardamos o Leandro aqui um abraço Leandro até a próxima um abraço até a próxima Deus abençoe tchau 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 tchau